Valeu ouvinte notícia! Mais um ano você fez da sua notícia a rádio mais ouvida em americana e toda a região. Notícia FM. Aqui na sua notícia, você ouviu o seu sucesso. O sucesso do Jorge Matheus. Participou das melhores promoções. Ficou cara a cara com o seu ídolo. Curtiu os melhores shows. E por falar em shows, o mega show da sua notícia. Foi recorde absoluto de público. Sessenta mil pessoas no portal de entrada de americana. Cantando com os melhores artistas do Brasil. A gente agradece a notícia. A notícia que é líder de audiência. E a notícia faz parte da minha vida, da minha carreira, desses vinte e dois anos de carreira. A gente deve muita coisa à notícia FM, que sempre acreditou no nosso trabalho desde o começo. E em dois mil e doze, foi assim. Imagine só o que vem por aí. Em dois mil e treze. É isso aí, meus queridos e minhas lindonas. Em dois mil e treze, tamo junto. Outra vez, claro, sempre com muita alegria. Não é verdade, Rafinha? Vamos bater um papo ao vivo. É claro, tem as melhores promoções, os melhores prêmios do seu rádio. Vamos fazer o seu dia a dia muito mais feliz. E tem muito mais por aí. É ou não é, Vaguinho? É isso aí, Rafinha. Em dois mil e treze, promoções, shows, emoção, música. A gente tá aqui pra te fazer feliz. Obrigado pela companhia em dois mil e doze. Dois mil e treze tem muito mais. E muito, muito amor pra você. E tem mais. O jornalismo também vai estar presente. É ou não é, Walter Bartels? Você pode ter certeza. Em dois mil e treze, nós continuaremos trazendo boas notícias para você. Trazendo as informações da polícia e a situação das estradas. E a gente vai falar da política também da sua cidade. Notícia FM em dois mil e treze. Juntos outra vez. Ligou. Virou notícia. Notícia FM.